Antes, uma temporada passada, o mestre disse que não tinha a melhor água no mundo, o mestre disse que não tinha a pior água no mundo. Estava com um láter, não ia apontar o vez. Mas depois, agora, o cambio grande, a Bini, a direita, a situação de água, o mestre disse que a água está bom. A água é pH, a acidez de água, está bom. 7.2. E a água é qualidade, com toda a ordem, está bom. Naturalmente, se apoiando de tuberia na Biu, em anos 1950, com um certo barrio, porém a água é qualidade mais melhor. E a gente quer, com um filtro na boca, sempre tem uma decisão muito boa, para sobrar que a água é suja, é fruça, é metal não pisar, para proteger o corpo mais melhor. Sim. Sim.